Bombado, tá aqui ó, tá aqui o Bombado, Bombado, é aí, a grande final agora contra... É, pediu o PIX, porque tem bicho, né, o presidente vai com certeza lá. O que você tem a dizer aí sobre as penalidades, Bombado? A gente sofreu, desde o primeiro jogo, quando a gente tinha o... Eles com jogador, nós com jogador a mais, nós conseguimos patar com ele lá. Os caras comemorando dentro do vestiário, antes dessa partida aqui. Tem que trabalhar muito! Não! E desde já, já queria mandar os parabéns pra galera que ficou no alojamento. Seu Diego, seu Pablo, seu Russele, seu Ailton, Gustavo, seu Mateus, vocês todos também fazem parte disso aqui. Se não chegou aqui hoje, foi graças àquele primeiro empate lá em Araguaíno, foi graças àquele empate em Gurubi. É por isso que nós estamos aqui. O grupo não só foi só esse que se veio. A gente sofreu nos pentes, sofreu na viagem, teve acidente, a gente ficou em congestionamento. Mas graças a Deus, fomos abençoados e estamos aqui pela primeira vez na final. Mas vaga garantida na Copa do Brasil, Série D, agora o clube decide o que faz. Parabéns, viu, Bombardo? É agora pegar a equipe do Tocantinopo. Possivelmente o Tocantinopo vai passar pra grande final, porque já tem um passo importante dentro da competição. Não! Agora, vamos comemorar, vamos deixar os caras jogar o jogo deles amanhã. Vamos deixar pra pensar nos caras na semana que vem. Agora é treinar. Deus abençoe na sua volta pra casa, abençoe o time dos caras também. Foram guerreiros, entendeu? Não pode esquecer também. Mas eu acho que tinha que ter um respeito lá. Comemorar lá no vestiário, antes desse jogo daqui.